Saúde e paz! Seja bem-vindo ao Minuto Básico. Hoje vamos falar sobre propósito. Propósito é uma missão de vida. É muito mais que um objetivo. É você entender na sua vida o que você veio fazer neste mundo. Quem é você? O que você veio se dedicar? O que você veio realizar? Qual é o legado que você vai deixar para as pessoas, para a sua família, enfim, para todo mundo que está vivendo com você essa experiência chamada vida. No vídeo passado a gente falou sobre o foco, mas nesse é importante a gente frisar essa questão do propósito. Além do que você já está realizando, mas uma coisa que faz você vibrar com muita alegria, com muita paixão. Este é o propósito. O propósito é intrínseco. É da sua alma, do seu ser. Qual é o seu dom? Como você serve as pessoas? O que você tem de melhor para oferecer para as pessoas? Aí está um caminho para o seu propósito. Cuide bem de você e a gente se encontra no próximo Minuto Básico. Minuto Básico.